Boa noite, pessoal! Estamos no ar para mais uma transmissão da segunda semana Rede Pedagógica. Isso, conteúdos complementares. O evento se encerrou na semana passada, mas nós temos ainda alguns bônus aqui para vocês. E hoje nós vamos entrar aqui com o nosso querido Ilan Breman. Ilan já entrou aqui nessa live. Ele que volta amanhã às 19 horas, passou aqui para fazer um aquecimento com a gente. Boa noite, Ilan! Tudo bem, Divaldo? Tudo jóia? Prazer imenso estar aqui com você, Ilan! Gostei do bônus, gostei do bônus. Aqueles filmes da Netflix que a gente termina, todo o seriado, aí vai ver o bônus, né? E a gente vai descobrir coisas no bônus aí, que é bem bacana, né? Pois é, as cenas pós-créditos aqui da segunda semana Rede Pedagógica. A melhor parte, né? No cinema, às vezes, é a melhor parte. Ilan, realmente é um prazer imenso estar com você, né? Amanhã nós temos o nosso evento online aqui, que é Como Nasce Uma História. Já achei esse título que você escolheu muito charmoso. Mas o que é que está por trás, então, Ilan, desse evento, denominado aí Como Nasce Uma História? Qual que é a sua proposta? Então, só para contar para as pessoas, a gente vai ter aqui um pocket hoje, para as pessoas não se empolgarem, a gente vai ter 15 minutinhos só, que eu tenho outro compromisso. Então, isso aqui vai ser um petisco aí para as pessoas, né? O aperitivo e o prato principal é amanhã às sete, né, Divaldo? Às sete, né? Isso, isso mesmo. Sete horas da noite, não esqueçam aí para a gente se encontrar. Então, assim, a proposta de amanhã, além de eu contar um pouquinho dos bastidores do mundo da literatura, como que nasce uma ideia, de onde ela vem, como que ela surge de uma cabeça careca como a minha, né? Como ela vai tendo essa repercussão e como que isso se torna um livro, contar um pouquinho isso. E também, como eu falei no outro encontro que a gente fez tão bacana, poder abrir a possibilidade de uma conversa de perguntas. As pessoas adoram perguntar sempre coisas interessantíssimas e eu adoro ouvir perguntas. Para mim, perguntas é uma coisa super fundamental. Eu cresço muito quando as pessoas me perguntam. Então, vai ser um momento de a gente poder também ouvir aí as pessoas e curiosidades, dúvidas, o que elas quiserem saber sobre a vida de um autor, como funciona, como que é, como que não é, passagens e coisas que... Eu tenho uma bagagem muito grande de campo, né? Então, eu sou um autor que estou muito em campo. Então, eu convivi muito, espero voltar a conviver, como aparece a doideira, muito em sala de aula, eu trabalho muito com escolas, trabalho muito com universidades, trabalho muito com secretarias de educação, de cultura pelo país todo. Então, eu tenho muitos casos, assim, engraçados, inusitados, como escritor e como educador. E quando as perguntas vão surgindo, a gente vai colocando isso numa discussão que vai ser bem legal. Isso é bem interessante, gente, porque ele está falando da experiência que ele teve. E na live anterior, ele contou, por exemplo, que já contou histórias em hospitais. Mas eu achei essa parte muito interessante, Ila. E assim, a experiência concreta, então, é um substrato aí das histórias? Não, com certeza, né? A experiência... Tem autores que as pessoas não sabem disso, né? Mas tem autores, por exemplo, que escolhem um tema ou uma região para falar e nunca pisaram nessa região. Ou não tem uma relação direta com esse tema. Mas estudaram tanto e tem uma imaginação tão grande, né? Você tem também poetas, cantores, gente que escreveu músicas sobre lugares que eles nunca viram, assim, nunca pisaram. Mas leram ou sonharam, imaginaram. O autor tem essa coisa que é muito legal. Você pode ser um autor ermitão, ou seja, um cara isolado. Eu conheço alguns, né? Que eu gosto de ler e tudo mais. Mesmo isolado, ele consegue ter... Esse artista tem isso. Ele tem uma antena tão poderosa, o artista tão poderosa, que ele consegue captar coisas que estão muito longe dele e, às vezes, muito próximo à profundidade, né? Esse mergulho na sua própria alma. E, ao mesmo tempo, coisas... Outros planetas. Então, você vai pegar o Júlio Verne, que é um escritor do século XIX, que escreveu 20 mil léguas submarinas. Ele escreveu A Viagem ao Centro da Terra. É um cara que... Ele vislumbrou mundos que ele não conhecia. E ele conseguiu, às vezes, até chegar perto do que podia ser na imaginação. Como podia ser o fundo, né? O centro da Terra. Como pode ser o fundo do mar. Como que é a Lua. E como, enfim... Ou autores que falavam sobre ficção científica. E adiantaram coisas que os cientistas depois iam descobrir. Tem muita coisa que o artista, ele imagina antes do cientista. quando o Leonardo da Vinci começa a pintar, lá na Renascença, na Itália, começa a pensar em helicópteros. Imagina, você vê... Nossa, cara, é doido. Como assim, helicóptero? Mas você vê... Você vê as figuras dele que ele faz, as geringonças. É que não tinha tecnologia pra aquilo funcionar. Mas aquilo lá deve ter inspirado muita gente pra continuar tentando até, finalmente, no século final, no comecinho do século XX, com os santos Dumont, com os irmãos Wright, nos estados de ter uma briga, gente, entre os irmãos Wright e os santos Dumont, quem foi o primeiro e tudo mais. Mas, enfim, esses caras todos se inspiraram nas pessoas que imaginaram a gente voando, né? Então, o escritor pode estar em campo, como eu estou em campo, mas não é uma brigação também. Tem grandes escritores e grandes pensadores que descobriram coisas sem sair de casa. E também tem pessoas que saíram de casa e também descobriram coisas. Então, eu faço esses dois jogos. Eu sempre estou muito na rua e também estou muito em casa, né? Ah, legal. Ilan, tem histórias, né, na literatura em geral, distópicas, né? Que imaginam lá aqueles mundos realmente distorcidos, assim. Eu lembro aqui, no caso da literatura brasileira, de Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola, Brandão. Mas, no caso da literatura infantil, você acha que tem espaço para distopia? Ou como é que é o universo que você descreve nos seus livros? De onde que vem a inspiração? Então, assim, a distopia é mais para jovens. Para criança, tem nada de distopia. Nem, às vezes, nem eu curti. Não é muito a pegada de criança pequena. Criança pequena, ela é utópica. Ela não é distópica, né? A distopia, ela vem com amadurecimento, né? Acho que a gente começa... Tem uma música do Cartola, que eu gosto muito, que chama Moinho de Vento. Você conhece essa Moinho de Vento? A música do Cartola? Não, não conheço. Essa música é limpa, vocês procurem. A letra é maravilhosa. E que é uma história de amor, que é um amor meio perdido do Cartola. Você vê que ele foi largado por uma mulher e escreveu a música. Mas o interessante da música é que ele fala, né? Que a ilusão vai sendo destruída como um moinho de vento, né? A gente vai, aos pouquinhos, vai amadurecendo. E é um pouco isso, né? A criança, ela vive nesse mundo e tem que viver. Tem que ser insuflada para viver na esperança. Insuflada para viver na coragem. E, aos poucos, a realidade vai se impondo na nossa vida e a gente faz esse equilíbrio. Então, o equilíbrio que é legal. A gente poder ter essa força da nossa infância que a gente tinha, né? De esperança, de presidência, de resistência. Aí vem o baque, vem o sofrimento, vem a distopia. A gente não cai no abismo. É a música do Cartola, né? Não cair no abismo. Então, para não cair no abismo, a gente vai ter essa força da infância. Então, a infância não tem nada de distópica. A infância é o contrário. O Guimarães Rosa, no Grande Sertão em Esvereiras, dizia, em uma das passagens, ele dizia assim, nasceu um personagem, uma mulher estava grávida, nasceu um bebê, e outro personagem fala, nasceu um bebê. O mundo recomeçou. Isso é infância, você entendeu? Infância é esperança, é o recomeço. A gente está tudo torto já, né? Adulto já tem mais difícil, né? A gente pode mudar, claro. A gente pode mudar, mas é sempre mais difícil. A gente sabe que é mais difícil. Quanto mais velho você fica, mais difícil a gente mudar. A gente consegue, né? O aprendizado, ele é eterno. O Sócrates... Estou te falando, Edivaldo, que perguntar é bom? Amanhã vai ser só pergunta, não vou falar nada. O Sócrates... Olha só uma pergunta que me fez lembrar. Não o Sócrates do Casa Grande, tá? É outro, tá? Que, aliás, eu conheci, cara, Edivaldo, eu conheci o Sócrates, o doutor Sócrates do Corinthians. Eu era criança, e fui dar a mão pra ele, cara, fiquei tão emocionado, nos anos 80. Meu Deus, que emoção, cara. Eu gostava que ele jogava muito, o Sócrates jogava muito. Mas não é isso que eu estou falando, é o filósofo, tá? O filósofo Sócrates, ele, na Grécia, ele foi condenado à morte. Fizeram uma armação lá pra ele, o pessoal lá sacaneou demais, o Sócrates. E ele podia até fugir, mas ele decidiu morrer, porque, enfim, as questões dele e tudo mais, depois leiam a história da morte. Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu sobre ele foi Platão, Xenofonte. Mas, enfim, o que eu quero contar, que eu lembrei, é que no final da vida dele, quer dizer, ele foi condenado à morte, ele foi condenado a tomar cicuta, tomar veneno. E quando teve a condenação, ele teve uma festa religiosa no meio da época aí da condenação. Então, ele falou, olha, Sócrates, você não vai poder se matar agora, tem que esperar um mês pra passar as festas, né, que tinham as festas. E esse mês que ele passou, essas semanas que ele passou na cadeia, muita gente foi visitar ele, os alunos, os relatores. A história é muito bonita no Platão, vocês precisam ler isso, é lindo. Os alunos foram falar com ele, falavam, enfim, tudo mais. Mas o que eu lembrei, por causa da sua pergunta, que teve uma vez que um aluno chegou lá na cadeia, olha que engraçado, Edivaldo, e viu o Sócrates, já era um senhor velho, já de setenta e poucos anos, pra época, imagina, tocando flauta. Mas assim, mas de uma forma horrorosa. Aquela coisa que você tá aprendendo, sabe? Aquela coisa, aquela coisa tenebrosa, né? Quem começou a aprender a tocar flauta, escuta, no começo uma coisa horrorosa, aquele barulho todo. Aí um aluno olhou assim pra ele e falou, Sócrates, o que você tá fazendo? Ele falou, tô aprendendo a tocar flauta. Ele falou, mas você vai morrer daqui 15 dias? Ele falou, mas eu não tô morto ainda. Enquanto não morri, eu posso aprender alguma coisa. Eu não tô morto. Dá pra aprender até o último suspiro, a gente pode aprender alguma coisa, né? E é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente, a gente como adulto, a gente pode aprender e tudo mais, tem mais dificuldade. Só que o Sócrates, se passasse talvez dois anos, esse universo viraria um bom flauta, mas tava tentando. Criança não, criança ela tem mais flexibilidade, ela tem mais abertura. É o momento da aprendizagem, é o momento da gente tentar colocar pra ela um repertório que fortaleça ela e tudo mais. Então, voltando à sua questão, né? Eu acho que distopia é só pra jovem, é pra jovem, é pra adulto. E muitas distopias, elas foram muito acertadas, né? Grandes autores fizeram distopias que acertaram muito. Então, eu vou falar de dois autores distópicos, assim, dos mais importantes, que um foi o George Orwell, o famoso George Orwell, com 1984, A Revolução dos Bichos, e o outro foi do Admirável Mundo Novo, do Huxley. Então, o Huxley, você vai ler o Admirável Mundo Novo, você vai ficar chocado. Ele fez isso há 80, 70 anos, ou mais, e aí você vai ler o livro dele, anos 40, 50, sei lá, quando ele fez, você vai ler o livro dele, eu sempre releio o livro do Huxley. Cara, ele fala de hoje, ele fala de coisas que a gente... É chocante, é chocante, uma coisa chocante, assim. Então, são distopias, e que o artista tem um pouco isso, né, que é bem bacana. Falando de artista, Edvardo, não sei se você viu, mas eu tô fazendo uma série agora no Instagram, o pessoal depois visite o meu Instagram, é o ilan.brennman, uma série chamada Grandes Gênios da Humanidade, e o que a gente pode aprender com eles, falando de artistas. Então, eu fiz, tá no meu Instagram, lá no meu GTV, eu fiz sobre, contei a vida, e falei o que a gente pode aprender da Marie Curie, que é a química, das mulheres mais inteligentes do mundo, que ganhou duas vezes o Prêmio Nobel. Falei sobre Thomas Edison, que foi um inventor da lâmpada, do fonógrafo, de mais de mil inventos. Falei do Beethoven, que é um dos meus compositores preferidos. Da Hipátia, que é uma moça que pouca gente conhece, a Hipátia de Alexandria, das mulheres também mais espetaculares, da Passe da Terra. Quem tem menina em casa, cara, veja essa série sobre a Hipátia que eu fiz, é uma grande inspiração essa mulher. E são todos esses caras, são todos visionários. Você vai lá no meu GTV, ou no meu YouTube também, no meu canal do YouTube, eu pus lá essas pessoas, já tô preparando o próximo, vai ser bem legal, vai ser bem bacana, tá lá no Instagram. Ah, que interessante. Até diria que você merece também um lugar nessa série, porque você também, na minha opinião, é um gênio da literatura infantil. Sou nada. Gênio, sei, sei. Eu sou, eu sei, sei que nada sei, eu sou, eu sou um buscador, eu tô na busca o tempo inteiro. Você escreve muito bem, cara, escreve muito bem. Eu queria que você contasse um pouquinho, então, como é que nasceu uma de suas histórias. Você nos contou, né, como é que nasceu a história lá, até as princesas, só o Tompum, foi maravilhoso, mas seria como você dar aí uma palhinha pra nossa live de amanhã, Ila, contando aí pra onde é que surgiu uma de suas histórias? Eu vou contar aqui, a gente tem mais um, dois minutinhos, que eu realmente, eu não preciso ir embora, eu vou apanhar aqui, porque eu comprei um compromisso aqui, familiar no Zoom, daqui a pouquinho, eu vou puxar minha orelha, deixa eu ver aqui algum livro que eu tenho aqui do meu lado, que eu posso falar, por exemplo, ah, tem isso aqui, isso aqui que é um livro que chama Não Sou Mais Bebê, isso aqui é uma versão da Espanha, mas tem aqui no Brasil, chama Não Sou Mais Bebê, e é um livro que nasceu aqui em casa, quando as minhas filhas tinham dois, três, quatro anos, entre dois e quatro anos, e eu sempre queria ajudar elas, então, elas, eu falo assim, deixa o papai pôr o pijão pra você, pai, eu não sou mais bebê, eu sei quando que eu sou sozinha, ele ficava super assim, nossa, emocionado, assim, achava o máximo, tá bom, pode fazer, minha filhinha, deixa eu te ajudar a cortar aqui a carninha, eu não sou mais bebê, eu sei cortar a carninha sozinha, falei, tá bom, então, então, manda ver, e aí a gente, a gente, a partir disso eu anotei essa frase Não Sou Mais Bebê, e aí fui criar uma história que é exatamente uma história de uma, de uma menina, né, que ela, a mãe, que ajuda ela pra escovar os dentes, ela fala que não é mais bebê, né, o pai também quer ajudar ela a vestir a roupa, e ela fala que não é mais bebê, a mãe quer ajudar ela a passar manteiga no pão, ela fala, não sou mais bebê, a professora quer ajudar ela a colar coisas no chão, e ela diz, professora, eu sei colar sozinha, não precisa me ajudar, né, o avô quer ajudar ela a comer, não sou mais bebê, aí tem aqui, eu vou te ajudar no banho, essa avó, não, mas não sou mais bebê, aí tem aqui, os pais aqui, falam assim, filhota, você quer ouvir história com a gente? Ela fica pensando, o que eu falo agora? Ela fala, sim, isso eu quero, aí ela, né, aí ela vai escutar a história com os pais e fala, ah, sabe de uma coisa? Acho que eu sou um bebê ainda, mas só um pouquinho, vai, só um pouquinho, história é bom ser como um bebezinho pra ouvir história. Então nasceu aqui, vou contar essas e outras histórias amanhã aí pro pessoal. Nossa, que legal, hein, gente? Olha só, o Ilan foi muito gentil de passar aqui pra fazer essa live de aquecimento com a gente, ele que volta amanhã às 19 horas com o tempo, pra gente bater pato aqui sobre literatura infantil, vai ser legal demais. Ilan, fique à vontade pra se despedir, pra acrescentar alguma coisa, hein? Pessoal, olha, até amanhã, eu vejo vocês às 7 horas, acompanhem meu Instagram, fazendo bastante coisa, bastante conteúdo bacana, tem muito conteúdo, tô produzindo bastante coisa, é só acompanhar no ilan.brenman. E, Edvaldo, bom encontro aí com o pessoal, e nos vemos amanhã às 7 em ponto. Preparem as perguntas, porque eu quero, gente, eu quero perguntas, eu quero, adoro, adoro, a palavra pergunta vem do latim, do latim, que significa movimento de um lado pro outro, per, é movimento, e juntar é um bastão. Então, com a pergunta, a gente, ó, se movimenta no mundo, a gente consegue, né, tatear com o bastão a profundidade da vida. Então, preparem, preparem perguntas, que vai ser muito, muito legal. Até amanhã, Edvaldo, um forte abraço, bom sábado pra todo mundo, e vou correr pro meu Zoom, senão eu vou apanhar a minha casa, porque o pessoal tá aqui me esperando. Vai lá, tchau, Willa, até mais, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, até mais. Pessoal, então esse foi o Willan Brema aqui com a gente, fazendo uma live de aquecimento, ele que volta amanhã às 19 horas, pra um evento aqui, que vai ser muito legal. O evento se chama Como Nasce uma História. É conteúdo grátis, da segunda semana, Rede Pedagógica, que teve encerramento, né, oficial, no último domingo, mas nós estamos entrando com conteúdos extra, né, estamos entrando aqui com cerejas, neste bolo, muito legal, né, gostei muito, o Willan é muito culto, vocês observam, muito culto, né, então pra nascer a história, primeiro a gente tem que ler muito, tem que estudar muito, e outra coisa, nós temos que ter muita sensibilidade, vejam vocês como que o Willan é uma pessoa, ao mesmo tempo, muito culta, e também muito sensível, ele que você sabe, tem um livro famosérrimo, né, famosíssimo, que é Até as Princesas Soltam Pum, ele tava aqui falando também, né, dessa história, desse livro dele, Não Sou Mais Bebê, aqui em casa, mesmo eu tenho um de oito anos, né, e ele fala meio como bebê, eu fico brincando, hoje mesmo tava brincando com ele, com a Thaís, e ele falou, olha só, deu um Nescau pra ele, ele falou que tava muito quente, eu falei, olha, só tá quente pra quem é bebê, mas pra quem já é grandinho, mas não tá mais quente não, ele foi e bebeu lá, o Nescau todo, né, então, as crianças realmente, né, sonham com esse dia, de não serem mais bebês, e esse livro do Willan, eu achei muito bacana, gente, olha, daqui a pouco, às 20 horas, né, olha só, faz um aponte aqui, vocês viram que o Willan, na verdade, ele pega fatos, experiências da vida real, brinca com isso, né, como foi o caso lá da história que ele contou, Não Sou Mais o Bebê, e transforma isso num livro, né, um livro que é uma coisa agradável, nós falamos aqui de distopia, né, foi um assunto que talvez pra muitos aqui não seria um assunto muito comum, mas distopia é o seguinte, é quando você projeta um cenário, uma realidade, não é, vamos dizer assim, de penumbras, de coisas ruins, de coisas distorcidas, né, isso tem muitos autores aí que fazem distopia na literatura, e o Willan falou que não tem espaço pra isso na literatura infantil, só na literatura voltada pra adolescentes, né, mas engraçado porque para a criança, o nosso mundo de adulto é que é um mundo distópico, o mundo da criança é um mundo utópico, por que é distópico o nosso mundo? Tem que trabalhar, né, tem isolamento social, tem máscara, tem guerra, tem um monte de coisa chata, tem disputa, né, tem egoísmo, não é, gente, tem politicagem, no mundo da criança não tem nada disso, então na perspectiva da criança, o nosso mundo é que está distorcido, e eu gostei muito também do que ela falou aqui sobre a inspiração que nós devemos buscar nas nossas raízes, nas nossas experiências infantis, gente, olha só, quando surge um relato de criança, né, que sofreu abuso, algum tipo de violência, é uma coisa absurda, por quê? Porque você vai matar, não é, a pessoa lá na raiz, vai criar uma situação muito difícil que prejudica a pessoa, a vida toda, por isso que a educação infantil é tão importante, por quê? Se a criança tem experiências positivas, afirmativas, ela vai ter uma fonte, uma fonte de inspiração para seguir firme, forte, a vida inteira, então a nossa energia, muitas vezes, nós a tomamos, nós a bebemos, lá das nossas experiências infantis, por isso que a gente gosta tanto também aqui de educação infantil, de professora, de educação infantil, que mantém ainda, olha só, mantém um cordão umbilical lá na infância, se alimenta lá da infância, para trazer ideias criativas, para se envolver com as crianças, para dar apoio sentimental, emocional, cognitivo, é muito legal, eu lembro aqui também de uma história muito interessante, que traz um pouco disso, na literatura brasileira, que é Dom Casmurro, que Dom Casmurro tem lá o Bentinho, uma criança muito animada, muito feliz, ele vai passando pelas intempéries da vida, e chega a velhice já, já chato, emburrado, casmurro, isolado em uma casa escura, não é? Então, às vezes, as experiências da vida vão nos abalando, vão nos marcando, vão nos chateando, mas se nós estivermos sempre bebendo dessa fonte da juventude, lá na infância, que são as experiências ricas que nós temos, as interações com o irmãozinho, com o coleguinha, com a mamãe, com o papai, com a professora, não é? Com o livro, a gente vai ter fortaleza, ter força, não é? Ter energia para aguentar os solavancos da vida, não é? Então, aqui a minha dica aqui para vocês é que nós devemos guardar dentro de nós, não é? Esse pote de energia que são as experiências da infância. E, por outro lado, respeitar também as crianças, sabendo que as crianças não têm estrutura para aguentar, né? Coisas negativas dos pais. Gente, olha, já falei para vocês, né? Eu também trabalho com direito, sou advogado, e uma das piores coisas que existe para um advogado é processo de divórcio, separação, né? Nós que somos professores, também temos isso nas salas de aula, né? Eu também sou professor, a gente já viu esses problemas. Então, quando os pais vão se separar, muitas vezes, as crianças muito pequenas, é muito comum que os pais envolvam as crianças no meio da confusão, né? E essas coisas vão sobrecarregando emocionalmente as crianças. E muitas crianças, né? Carregam essa perturbação, esse incômodo, essa distorção, né? Para a vida toda. Muitas crianças, né? Caem de rendimento na sala de aula, você vai olhar por quê, o que está acontecendo. É porque os pais estão se separando, estão brigando, e muitos ficam querendo ganhar a criança, tem briga por causa de pensão, uma série de coisas muito complicadas. Vamos proteger os nossos pequenos, deixar os pequenos fora das confusões, né? Das irracionalidades do mundo adulto. É nós que devemos, né? Beber da fonte das experiências infantis, e não as crianças, né? Provarem do amargor da vida dos adultos, muitos adultos aí com a vida muito amarga. Mas para a sua vida ficar docinha, adocicada, né? Por todo o tempo, eternamente, é só você estar sempre dialogando com as suas memórias de infância. Pessoal, então eu falei de brincadeira aqui, falei que o Willa, né? Ele transforma um fato da vida, ele brinca com isso, transforma literatura, não é? Daqui a pouco, às 20 horas, nós vamos ter uma live sensacional que integra o curso ABNCC das Brincadeiras. ABNCC das Brincadeiras. É um curso ministrado pela professora mestre Ana Tati aqui na rede pedagógica. É um curso fantástico, é um curso sensacional, não é? Esse curso está sendo lançado hoje e vocês que participarem da live vão ganhar quatro aulas grátis. Nós vamos fazer a live, vamos já assistir a primeira aula e depois conversar aqui com a Ana Tati sobre a primeira aula aqui dentro dessa metodologia da rede pedagógica. Vai ser fantástico, você não paga nada. E quem quiser continuar o curso que tem 60 horas e uma série de atividades pode se matricular depois, não é? Pode se matricular depois, esse curso ele custa 200 reais e quem se matricula ganha uma camisa dessa da rede pedagógica tá? De brinde, de presente, tá joia? Mas não precisa pagar nada agora, você pode fazer o curso, experimentar, se gostar você se matricula, se não gostar não se matricula, não tem pressa alguma. o importante é nós brincarmos. Aqui na rede pedagógica, gente, nós não temos aqui estratégias de marketing digital, nada disso, nós queremos é distribuir conhecimento e ser transparentes com vocês, tá joia? Então a professora Ana é muito dedicada, muito rigorosa, prepara bastante, né? Muito preocupada com os detalhes, com os fundamentos do curso dela, ela que publicou diversos livros sobre brincadeiras, como por exemplo brincadeiras para tirar o bumbum da carteira. Então daqui a pouco, às 20 horas, ela vem com a gente para começar essa live, essa aula aqui interativa do curso ABNCC das brincadeiras. Olha só, mande a informação aí para as suas amigas, para os seus amigos, porque vale muito a pena assistir essa aula, é um super evento aqui dessa noite de sábado 30 de maio de 2020. Tá joia? Olha só, quem quiser se inscrever na segunda semana na Rede Pedagógica, é só ir em www.rpad.com.br repetindo, www.rpad.com.br Tá aí a tia Jarleide perguntando, né, para se inscrever, é só ir lá então na plataforma e fazer a inscrição, é tudo grátis. Gente, olha só, parece mentira, mas na segunda semana na Rede Pedagógica, que é uma formação que garante certificado grátis de 80 horas e não te custa absolutamente nada, você tem cursos de psicomotricidade, aprendizagem matemática, alfabetização matemática inclusiva, contação de histórias, você tem live do Marcelo Tais, gente, é tanta coisa, é tanta coisa boa, tem curso de educação de surdos e libras e só professor top, não é? ter musicalização infantil, não é? É só professor nota 10. Então, vai lá, você que não se inscreveu ainda, se inscreva, não precisa fazer tudo de uma vez, você pode fazer o curso aos poucos, você tem seis meses para completar a formação. E eu vou te dar outra dica, aproveita a sua viagem e se inscreva também na terceira semana Rede Pedagógica Brincadeiras e Jogos. a terceira semana começa dia 2 de agosto, tá jóia? Já se inscreva lá, já se inscreva, garanta sua vaga e será novamente grátis, tá bom? Então, a gente vai sair e nós voltamos às 20 horas com a professora Ana Tati, vai ser bem legal, vai ser brincadeira, misturado com a aula, vocês vão gostar demais, tá jóia? Mas assim, é uma conversa, é brincadeira, mas é uma conversa muito séria, porque a professora Ana Tati vai te ensinar, vai compartilhar com você aqui estratégias para você introduzir brincadeiras em suas aulas. Não é engraçado isso, gente? A gente pensa, a brincadeira é educação infantil, ponto. Não, a brincadeira, ela tem que ser incorporada ao ensino em todas as suas etapas. Eu me lembro, por exemplo, que no cursinho, antigamente tinha cursinho, o pessoal aí que tem mais idade vai se lembrar muito bem disso, não havia lá os cursinhos pré-vestibulares. Então, os professores que mais marcaram os meus estudos nessa época aí, quatro meses que eu fiz de cursinho, foram os professores que brincavam, tinha um professor de química que brincava o tempo todo, então a gente aprendia, a gente ficava sempre ligado, esperando a próxima piada, era legal demais. Então, os professores que sabem utilizar bem desse recurso das brincadeiras, eles, na verdade, conseguem ganhar muito mais engajamento nas suas aulas. Vocês vejam, gente, que as grandes, os grandes palestrantes, por exemplo, você vê na festa do Oscar, aquelas pessoas que apresentam a festa do Oscar, sempre soltam uma piada, tem uma piadinha ali para manter a atenção, é algo bem legal. Então, brincadeira, não só essa brincadeira, as piadinhas, mas também a brincadeira estruturada para você usar como recurso pedagógico em suas aulas. Bem legal, a professora Ana Tati é mestre nisso, daqui a pouco ela vai estar com a gente, tudo bem? Então, a gente vai, deixa eu ver aqui, só mandar um abraço para quem está participando aqui, deixa eu ver aqui, e o Damar, isso, vai ser legal, você vai gostar de participar, vai ser uma experiência que vai marcar a sua vida nessa live das 20 horas, tá? Quem mais está aqui? Vivi, né? Vivi Bolzani, um abraço para você, Vivi. Vamos lá, olha só, Humberta, que nome legal, né? Humberta, gostei desse nome. Jail Mara, muito bonito o seu nome também. Aline, olha só, gente, tem um montão de gente participando aqui, né? Rosimeire, Kátia, olha só, tem o tio Renato, que legal, de Pernambuco, um abraço aí, tio Renato, para você e para o seu estado de Pernambuco. Nós temos professores lá, por exemplo, a Viviane Louro, né? Que deu aqui o curso de psicomotricidade inclusiva da Universidade Federal de Pern... Não, é de Pernambuco, isso mesmo. Vamos lá, quem mais? Olha só, Vanilza, Adriana, um abraço aí para todos vocês. Daqui a pouco, nós vamos estar com a Ana Tati. Eu estou vendo já que ela está fazendo brincadeira aqui, entrou na live. Um abraço para você, Ana, daqui a pouco, nós vamos trocar figurinhas aqui ao vivo com essa galera super animada da Rede Pedagógica. Então, pessoal, chame as suas amigas, tá? Chame as crianças, trago as crianças para a sala que elas vão gostar dessa aula aqui sobre brincadeiras. A gente vai lá e às 20 horas nós estaremos aqui, tudo bem? Muito boa noite para vocês, daqui a pouco a gente se encontra. Um beijo para todas vocês, um beijo para todos vocês, forte abraço. Até mais, pessoal.